Bom dia, com alegria, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, passando por aqui hoje pra mostrar pra vocês os cactos da Helena, como que eles estão, os pequenininhos que tá vindo flores, os que eu tirei pra fazer mudinha, que já tá, ó, olha aqui, que eu tirei pra fazer mudinha, que já tá dando até, ó, uma colôniazinha aqui, ó, tá vendo? Lá enchei o copinho, olha como é que eles estão bonitos, esse aqui também, ó, foi tudo mudinha que eu tirei, essa mudinha, eu coloquei duas juntas aqui, tá vendo? Botando que já cresceu, eu tirei essas aqui, desse aqui, ó, desse aqui, e já tem mais mudinhas aí, ó, pra tá tirando, aqui também tem as orelhas de elefante que eu fiz mudinha, ó, ó, já cresceu bastante, tá bem bonitinho, esse aqui eu chamo de cacto de fogo, porque ele tem muito pelo, que coça, aí tem esse aqui também, que já tá vindo, ó, tá vendo? Tá vindo lá, ó, tá formando colônia também, ó, quebrou a folhinha aqui, mas tem nada não, normal isso acontece, né? Tem esse aqui também, que enche, ó, que forma colônia, eu mudei ele pra esse vaso maior, olha aí de lado, tá vendo aqui, aqui assim, ó, tudo é mudinha que já tá vindo, olha o tanto, é muitas mesmo, vai encher, vai ficar um cacto gambá, tipo gambá, quando carrega os filhos nas costas, tá daquele jeito, cheinho de filhote. Ó, esse aqui, esse aqui tem um espinho severo, esse aqui, o espinho dele é duro, gente, tem que ter cuidado, porque o espinho desse aqui é duro, ele é muito bonito, mas é duro, olha. Aí tem esse aqui que já acabou de florir, né, que eu mostrei, e esse aqui também ainda, eu não vi a flor dele, ó, desse aqui, tá vendo? Não vi a flor dele ainda, ele também forma colônia. Tem gente que pergunta assim, Helena, qual é o cacto que forma colônia? Gente, eu preciso aprender o nome de cada um deles, pra poder eu falar pra vocês, mas eu tô mostrando aqui, quem sabe quando vocês for comprar, vocês verem o jeito e falam, ah, desse aqui, olha aí, ó, esse baixinho aqui, ó, ele tem dois filhotes já, tá vendo? Tem esse aqui, ó, que é mais alto também, que tem, é igual eu falei, eu, enquanto a gente vai comprar, até as pessoas que vendem em muitos lugares, igual eu compro, eles não sabem falar o nome de todos, não. E como eles não sabem falar o nome, aí fica mais difícil pra gente saber o nome também, entendeu? Porque quando você vai na pesquisa, tem muitos parecidos, então fica difícil pra você falar o nome de cada um deles. Aí eu vou e compro, mesmo assim, eu tô vendo, gostei, eu compro. Esse aqui também, ó, tá vindo flores, ó, esse aqui, ó, quem vê pensa que é desse aqui, mas não é, viu, gente? Esse aqui é diferente, esse aqui tem a flor diferente, ó, e já tá vindo mais flores, ó. Esse espelhinho aqui é flores que tá vindo, ó o tanto que vai vir, ó, quatro, né? E aqui também vai vir flores, ó, porque começa a encher esse pontinho aqui, ficar bem mais enxadinho, quer dizer que vai vir flores. Olha essa aqui, como é que tá linda. Essa aqui, essa aqui, o pessoal fala que é da família da mamilaria, essa aqui, ó, da mamilaria, deixa eu tentar pegar. Ó, tá perfeito, e eu tava olhando aí, ela tá vindo filhotes também, ela também forma colônia. Depois, quando os filhotes terem crescer mais, eu mostro pra vocês, porque agora não tá dando pra mostrar ainda, não. Quando crescer mais, eu vou mostrar pra vocês. Aí tem todos esses aqui, tem esse aqui, ó, que eu ganhei, ganhei dois fiapinhos assim, ó, como é que já tá. Diz que é o caco do amendoim, bora ver, né, como é que vai ficar. Aí tem esse grandão, porque eu tô doida pra ver a flor dele também, ó. Esse aqui, você já viu a florzinha amarelinha. Esse aqui também é mamilaria também, ó, como é que tá ficando. Olha o tanto de galho que tá vindo aqui, ó, galho não, filhote, né, minha unha tá chuja, porque eu já tava fuçando nas terras hoje. Esse aqui é daquele outro, fiz mais dessas mudinhas também, ó, bem grande, que é desse aqui, ó, que eu falei. E tem esse aqui que dá uma flor vermelha, lindíssima, ó, acabou de murchar a florzinha aqui, ó. E também é o tanto de filhotinho que já tem. Aí, desses filhotinhos aqui, você vai tirando, vai fazendo mudinhas, entendeu? Esse aqui, como é que tá bonitinho, ó, só era esse do meio aqui, esse maiorzinho. Olha o tanto que já tem de filhos penduradinho aí, ó. Aí, é isso, vocês tiram assim, ó, puxam e fazem mudinhas. Esses que dá, que formam colônia, né, vocês vão tirando esses assim, ó. E vai fazendo as mudinhas. Aí, logo, logo, vocês têm é muito. Olha esse aqui como é que tá também. Vai encher de filhotinhos, ó. Já tem bastante filhotinhos, só falta crescer mais, ó. Eu acho tão lindinho, gente, eu amo esses captos. É muito bonitinho. Ainda mais quando chega a época das flores, que todos ficam cheios de flores, é uma lindeza demais. Pois é, e o conteúdo de hoje é esse. Só passando por aqui pra mostrar como estão os cactos. E é isso. Ah, chegando por aí, não esqueça de deixar o like, se inscrever, viu? Compartilhar. Muito obrigada, agradeço cada um de vocês. Fica todo mundo com Deus e até o próximo, tá bom? E aí Tchau.